Bom dia, bom dia quem está aqui vivo, bom dia Roberto Pereira, bom dia quem está aqui vivo. Não sei se consigo interagir pelo chat aqui hoje, sejam todos bem-vindos. Começando um pouquinho mais cedo hoje, já estou aqui mesmo, vamos embora. Vamos embora, mais chamando os seus amigos aí. Acorda aqueles que estão ainda adormecidos. Bom dia, Ana Sakamoto, ótima semana a todos também. Mais uma semana que se inicia debaixo da bênção do nosso Pai Celestial. Luciana Barreto, Angélica, muito bem, Angélica. Um abraço para o Alexandre aí. Alexandre, meu parceirão, Alexandre Corrêa, o melhor veterinário que eu conheço. Pena que está lá em São José dos Campos agora. Muito bom, muito bom. Amiri Mornati. Miriam Macei. Bom dia, Miriam. Bom dia. É esta semana, então, a decisiva, Miriam, que vai lançar o negócio, o seu curso? Me avisa aqui, me lembra aí. Não sou capaz de lembrar de tudo que eu converso com as pessoas, não, hein? Tenha misericórdia em mim. Então é isto. Miriam Macei, a Priscila, muito bom. Caroline Souza. Sentir sua falta ontem no culto, Caroline. Nós estamos com o nosso culto presencial aqui. Está uma benção, viu, gente? Está uma delícia. Terceiro domingo, nada como um culto presencial. Negócio de culto online aí é... É só em ocasiões muito especiais, mesmo. Bom dia, Sofia Tomziro. Deu um testemunhaço aqui, Helio Toninho, domingo que... Sexta-feira passada, foi um tempo precioso. Repercussão foi grande por aqui, viu, Sofia? Sua família, sua geração, uma geração abençoada. E amanhã é o pastor da Sofia que vai estar comigo aqui. Meu amigo Horácio Perim. Já falei com ele hoje cedo. Desde já... Semana passada ele já confirmou comigo. E amanhã, então, você que é de Valadares vai ter que correr aqui para o nosso canal do YouTube aqui, ó. Ou ver o Horácio pelo Instagram, né? Porque o Horácio faz uma live no mesmo horário que eu. Nós vamos unir forças amanhã. Que juntos seremos mais poderosos. Então, amanhã é o pastor Horácio Perim com uma história linda, um testemunho também bombástico que ele vai dar aqui sobre essa cultura da bênção. Então, amanhã é o meu amigo Horácio, meu amigo já de algumas décadas. Estou ficando velho, gente. Muito bem, Carolinha. Você já fica tranquila. Palmeiro Biló. A Cátia Barros. Muito bem. Muito bem. Minha diretora já está aqui também no pedaço. Já está aqui de olho em mim. Me assessorando. A Noemi também está aí me assessorando. Estamos aqui a postos. Apostos para anotar. Se você tem um pedido de oração urgente, importante... Respostas. E resposta das orações, ele vibra a nós. É o pedido de oração urgente, importante. E as respostas. Aqui está a caixinha, o baúzinho aqui das mulheres assessoras. Então, a equipe aqui. Vocês acham que sou eu que sou o responsável? Aqui, é aqui que mora o poder. A oração. Então, as minhas... A Lúcia, pastora da sede, tinha pedido oração para um casal de Covid. E respondeu dizendo que eles estão curados, abençoados. A Lúcia está dando testemunha aí, dizendo que um casal da sede que estava com Covid foram curados. Meu amigo, não tem jeito. Ele livra do Covid e no Covid. Não tem jeito. Marcão passou ali. Bom dia, Marcão. Meu amigo, pastor Marcos Marciano. Marcão, amanhã o Horácio vai estar comigo aqui. Você entrou agora, eu acho. Pastor Horácio Perim. E o chão vai tremer amanhã, hein, gente? Horácio é fogo puro. Cara, conhecedor profundo, a palavra de Deus. A Denilson, lá de Holândia. Muito bem, muito bem. Rosângela Ferreira. Ah, Rosângela. Que bom vê-la aqui. Deus abençoe você. A Márcia... Márcia Tamaral. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ó, pega o aviãozinho aí. Vamos abençoar mais gente aí, porque... De graça você recebe e de graça você dá. Se você não der, você perde. Tudo que você não recebendo, não compartilha, você perde, sabia? O segredo de você ter mais é você compartilhar. É provérbios 11, 24 e 25 que diz isto. A alma generosa, a pessoa generosa prosperará. Aquele que abençoa outros, abençoado será. Então, se você quer ver a bênção permanecer na sua vida, você tem que entesourar para outros. Você tem que compartilhar. Você tem que doar. Isto, claro. Isto. Melhorou. Não. Aí. Aí. Melhorou. E ali? Não, não. Atrás não. Atrás tem que deixar escuro, né? Minha assessora aqui está dando só dentro hoje. De novo. Só dando a minha produtora aqui. Está fraca, não. Só iluminando aqui o espaço. Maquiadora. Maquiadora. Minha maquiagem é a barba, ele bate chuveiro. Essa é a minha maquiagem. Muito bem. Pega o aviãozinho, então, aí do Instagram. Você que está no Instagram, vamos transbordar para outros aí. Vai lá. Pega o aviãozinho aí, manda para umas 10 pessoas. Você que está no YouTube aí, vamos trabalhar. Acorda. Acorda. Pega o link aí, copia o link, cola na sua lista de transmissão e diga para o povo. Acorda aí, meu. Acorda que a bênção da manhã já começou. Você vai perder. Ah, eu vejo a noite. Não, mas é a bênção da manhã. Vai vir a noite. Ah, a noite eu vejo. A noite você vê que o dia já é torto. O dia já foi, minha filha. É de manhã a parada. É de manhã. De manhã. Salmo 5, 3. De manhã ouvirás a minha voz. De manhã apresentarei a ti a minha causa e ficarei esperando para ver o que tu falas comigo. É de manhã. Primícias não é na hora do almoço. Primícias é de manhã. E nem à noite. Então, corre lá. Vamos lá. A Cássia Gouveia. Minha prima e toda a sua família foi curada de Covid. Um casal de tios também. Agradeço as orações. Louvado seja o nosso. A Eusita, Cláudio. Eusita. Conhece a Eusita? Conhece? Sim. Minha esposa conhece todo mundo. Então, a Eusita está testemunhando aqui. Minha prima e toda a sua família foi curada da Covid. Glória a Deus. Um casal de tios meus também. A fotinha está pequena. Não estou conseguindo reconhecer a Eusita. Ah, você é esposa do Ricardo Neri. Ricardo, bacana. Glória a Deus. Então, a família inteira curada de... Depois eu vou... Ah, sim. Eu vou mandar para o Teru aí, Teru. Teru, você tem aquela imagem que a Aline postou no culto ontem do Salmo 105, 37? Responde para mim aqui no WhatsApp. Vou pedir para você colocar aí no final. Quero orar por cima daquela palavra lá. A Cássia Govetta pedindo oração pelo Edinho. Não tem. Você não tem, mas eu tenho, Teru. Você não tem, mas eu tenho. Eu vou achar aqui. E já vou mandar para você profecia de cura. Vou mandar para o Teru aqui. Teru, você deixa guardadinho aqui. Deixa guardadinho, porque depois a gente vai... No final eu vou usá-la. Segura aí, gente. Um minutinho só que eu vou passar aqui, porque é tudo ao vivo a parada aqui. Olha lá. Eu vou começar a orar todo dia sobre esta palavra, Teru. Deixa aí salvo aí. Para a gente... Para a gente profetizar e o povo memorizar isso aí. A Elza Ottoni, semana abençoada a todos. A gente vai fazer assim. Maravilha. Olha aqui. Os pedidos de oração que tiver o resultado, a Alice vai colocar assim. Curados. Está escrito aqui, curados. Está vendo? É assim. Então, seu pedido de oração, ele vem. A minha esposa coloca aqui nesse bloquinho aqui. Pedido de oração. Está vendo? É assim que funciona a coisa aqui. E depois, quando tem a resposta, é assim. Beleza? Então, é importante você que pede oração dar a resposta. Não seja negligente nisso, hein? Porque às vezes a gente é bom para pedir, pede para Deus o mundo, Raimundo, Edmundo. Mas depois, na hora de agradecer... Ui, Jesus! Tenho vergonha de falar, tenho vergonha disso, vergonha daquilo. E não testemunha. Lembre-se que o testemunho é o espírito da profecia. Quando você testemunha dos feitos de Deus, ele é glorificado e as pessoas são encorajadas, são abençoadas. Beleza? Vai mandando aí o link do YouTube. Vai dando o seu like aí e se inscrevendo no canal aí. Tudo isso fortalece a mensagem chegar às pessoas. Hoje eu acordei com uma ideia aqui, gente, de fazer um sete dias de jejum. Um trabalho especial aí. Sete dias de jejum online aqui. Vou fazer um esquema assim. Vou ver depois a data. Acho que vou começar primeiro de setembro. E aí vou chamar para uma briga mais consistente aí, beleza? No horário mais cedo. Meia hora de oração e jejum fora dessa live aqui. Um pouquinho mais cedo. Para dar um ar de madrugada com Deus, entendeu? Vou alinhar isso hoje. E vou fazer. O pessoal do Instagram, vão colocar o telefone para eles mandarem os pedidos de oração. Então, já está lá tudo. Não, eu tenho que escrever para você, porque você colocou lá. E no seu povo, você pode escrever direto lá. Não, já pego lá. Pode deixar. Só vou confirmando que é para eles entrarem lá. Ó. Porque eu não consigo pegar dos dois. Pedido de oração do Instagram, você tem que mandar pelo WhatsApp nosso aí. Porque não dá para a gente correr atrás dos dois aqui. Lá no YouTube está lá. WhatsApp e e-mail. O WhatsApp nosso é 11994728440. 11994728440. 11994728440. Só põe o WhatsApp, que é mais prático. Pedido de oração, você pode mandar para lá. Resposta de oração, também você manda para lá. Se quiser gravar um áudio, mas não grava áudio longo, não. Porque senão ninguém aguenta ouvir. Seja objetivo, grava áudio de dois minutos. Lá é o suficiente, dando o seu testemunho. Três no máximo. Beleza? Aqui eu ensino tudo, sem problema nenhum. Bora lá, Teru. Solta o Ademar de Campos aí, adorando a Deus para nós entrar no clima aqui. Enquanto isso, você vai mandando o seu link aí para o povo, acordando a galera aí. Vamos fazer crescer essa bênção da manhã aqui para expandir para outros. Bora lá. Cantai ao Senhor, em paz e amor, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, vem dizer o seu nome, proclamai a sua salvação. Anuncia entre as nações, a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, pois digno de ser malvado, mais temível do que faça os negros. Glória. Glória e majestade, estão diante e deve, força e forma ao jura do seu santuário. Glória e majestade, estão diante e deve, força e forma ao jura do seu santuário. Cantai ao Senhor,ano. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, o novo cantito. Cantai ao Senhor, o novo cantito. Cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, o vento. Seja o seu nome. Opa, Pai, a sua salvação. Anunciar entre as nações a sua fé. Entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor. Porque grande é o Senhor. Opa, Pai, o Senhor é louvado. Mais terrível do que falsos Deus. Glória e majestade. Glória e majestade. Estão diante Deus. Por se for mozura. Por se for mozura do seu santuário. Glória e majestade. Estão diante dEle. Por se for mozura do seu santuário. Lembrando que o santuário somos nós. Amém? Cantai ao Senhor. O santuário canta ao Senhor. O santuário canta ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Todas as minhas. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Para dizer o seu nome. Seja o seu nome. Sua salvação. Cantai a sua salvação. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. A sua glória. Cantai ao Senhor. Entre todos os povos. As suas maravilhas. Porque grande é o Senhor. O indigno de ser louvado. Mais temível. Mais temível do que posso ter. Glória e majestade. Estão diante dEle. 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 Glória e majestade. Estão diante dEle. Muito bem. Este salmo, meus irmãos. É tudo o que eu falei agora sobre as respostas de oração. Este salmo nos ordena, nos dá uma ordem, para que possamos anunciar, verso 3. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Este é um mandamento. Quando você não compartilha, quando você não declara os feitos de Deus na sua vida, você está desobedecendo ao mandamento. Então, por isso que eu insisto aqui, com muito amor e carinho, não é porque eu quero ser valorizado. Não é porque eu quero ser reconhecido. Eu não quero ser reconhecido em nada. Eu já sou reconhecido e já sou valorizado. Não preciso do reconhecimento dos homens, né? Minha identidade é bem firmada, pela graça de Deus. Mas quando você deixa, quando você deixa de valorizar, de testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, quando você deixa de anunciar, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas, os seus milagres, você está desobedecendo ao mandamento. É isto. Por isso que eu insisto com você aqui, para proteger você. Pai Celestial, nós consagramos esta live nesta manhã, consagramos este dia, consagramos nossas palavras, nossos pensamentos, nossas atitudes, consagramos tudo. E declaramos, Pai, que nós queremos fazer como o salmista nos orientou aqui. Cantar ao Senhor um cântico novo. Queremos incentivar todas as terras a celebrarem o teu nome. Queremos bendizer o teu nome. E queremos, nesta manhã, mais uma vez, proclamar a tua salvação. Dia após dia. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que tu nos deste. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Obrigado por me incluíres na sua morte, me incluíres na sua ressurreição, para que eu pudesse ser filho, ter uma nova vida, ter uma nova identidade. Muito obrigado. Ajuda-me neste dia, Pai. Ajuda-me e os meus irmãos a anunciarmos. Anunciarmos, pelo menos, mandando o link para as pessoas, Senhor. Mandando o aviãozinho do Instagram. Fazendo coisas simples, mandando uma mensagem, mandando uma oração, anunciar entre as nações a sua glória, o seu resplendor. E entre todos os povos que cercarem a nós, de perto ou de longe, as suas maravilhas, os seus milagres. Porque tu és grande, digno de ser louvado. Tu és mais temível que todos os outros deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Senhor, abre os olhos daqueles que estão vivendo, vivendo atados a tradições religiosas, vivendo presos a ídolos do passado. Porém, tu és o Senhor que fez os céus. Glória e majestade estão diante de ti. Força e formosura no teu santuário. Pai, cada vez que nós comparecemos, que nós desfrutamos desta tua presença, esta tua força vem sobre nós. A tua formosura reflete em nós. Nós vamos sendo transformados, Pai. Conforme a comunhão vai aumentando contigo, nós vamos recebendo a tua força e recebendo a tua beleza. Pai, que nós não nos ausentemos da tua presença. Usa de misericórdia. Revela isto a nós, Pai. Que a vida cristã não é uma religião, é um relacionamento. Tantos de nós estamos querendo fazer de um cristianismo uma religião. Pai, tenha misericórdia. Perdoa o nosso pecado. Perdoa os nossos erros. Perdoa a nossa religiosidade. Que nós possamos nos relacionar contigo como um pai relacionado com um filho, um filho como um pai que ama. E então a tua força, a tua formosura virão sobre nós. Que todas as famílias dos povos deem glória ao Senhor e força a Ele. Que todos nós, nossa casa, demos glória devido ao Seu nome. Que nós ofereçamos a Ti, Senhor, ofertas. Ofertas do nosso tempo, ofertas do nosso dinheiro, dos recursos que Deus nos dá, porque tudo é Teu. Livra-nos, ó Deus, da ganância. Livra-nos, ó Deus, de não sermos generosos com a Tua causa, com o Teu reino, com as pessoas que abençoam a gente, pai. Perdoa a nossa apega ao dinheiro. Tenha misericórdia. Queremos adorar a Ti na beleza da Tua santidade. Todas as terras tremam diante de Ti, pai. Digo entre as nações que todas as nações reconheçam isto. Que em meio a esta pandemia, que todos reconheçam que o Senhor reina. Que não é a vacina, não é o fique em casa, que vai proteger a gente. Quem vai proteger a gente, sai escrito, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão, vigia os sentinelas. Que as nações se dobrem, pai, nesta pandemia, se dobrem em saber que Tu és o Deus que nos guarda. Que as nações digam, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abalhe, julga os povos com justiça. Que os céus, pai, nesta manhã de segunda-feira, e a terra, céus se alegrem, e a terra exulte. Que ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Que até a natureza celebra a Ti nesta manhã. A presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. E os povos de acordo com a sua equidade, com a sua fidelidade. Receba a nossa oração nesta manhã, pai. A oração declarada no Salmo 96. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amigos, eu quero retomar aqui o tema que eu estou trabalhando nele. Sexta-feira passada, quinta e sexta, da semana passada, eu falei aqui sobre as causas da maldição. Falei na quinta sobre as causas da maldição. Citando o case lá, o caso de Rubem, o filho mais velho de Israel, Jacoba a Israel, que cometeu um pecado grosseiro de afrontar, de profanar o leito de seu pai, tendo relações com a sua concubina Bila. Isso trouxe maldição para ele. Vimos o caso de Levi, que também cometeu cometeu erros, mas, num dado momento da história, os filhos de Levi, que foram Moisés, Arão e Miriam, foram abençoados. Então, se você perdeu esta explanação, não dá para eu voltar nela aqui, mas eu vou resumidamente dizer o seguinte para você. não existe maldição sem causa. Por trás de toda maldição tem um fato gerador. E o fato gerador de maldições é o pecado, é a desobediência, é a rebelião aos princípios da palavra de Deus. Todo pecado, toda rebelião, toda profanação gera maldição. toda, 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 toda. E hoje, nesta manhã, eu quero falar com você sobre como romper a maldição. Porque aí, na sexta-feira, nós tivemos aqui o testemunho do Toninho e da Marta, amigos nossos, da nossa comunidade lá do governo da Valadares, com uma história lindíssima de uma família abençoada, uma geração abençoada. E o, e o, e por que isso aconteceu, né? Então, na semana passada, sexta-feira, o tema foi o temor ao Senhor gera benção. E a Marta e o Toninho, a Marta começou o testemunho dela e eles começaram o testemunho deles dizendo de como, eles têm 50 anos de casados? 52. 52 anos de casados, 52 anos de casados. E o Toninho dizendo que quando foi pedir a Marta em namoro, se interessar por ela quando ela tinha... 17, 20. 17 e ele, 20 anos, ela se posicionou de cara, dizendo, não, se você não servir ao meu Deus, eu não terei nem conversa com você. Mulheres, meninas que estão nesta live, meninos também. Quando você não se posiciona no começo de um relacionamento, você perde a mão, você perde o controle, você perde a autoridade, você perde a moral. quando você fica facilitando as coisas, você perde a mão nas coisas, depois você quer voltar, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então, posicionamentos são importantes. E ela se posicionou no início do relacionamento e ele, por causa que estava interessado, apaixonado pela Marta, foi buscar a Deus. Teve uma experiência com Deus e em função de se construir uma família linda ao longo dos anos. O luto, as compressões, eu conheço um pouco a história deles. Cinco filhos, pressões de todo lado, mas estão vencendo, venceram, estão vencendo e agora os netos e bisnetos estão andando o mesmo caminho. Por quê? Porque o temor ao Senhor gera a bênção. Então, eu quero hoje, baseado no Salmo 128, baseado no Salmo 128, quero que você me acompanhe no Salmo 128, o tema de hoje é como romper a maldição. Como romper a maldição. Salmo 128. Vamos aqui, nesses minutinhos, compartilhar com você essa riqueza aqui. Salmo 128, diz assim, eu vou ler ele todo, que ele é curto, depois eu vou explanar ponto a ponto ele, tá? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Ao Senhor. Karina Piu, tá aí, Karina, coisa linda. Tô vendo você aí. Deus abençoe você, viu? Oswaldinho e seus filhos. Karina é filha do Toninho e da Marta, preciosa amiga também. E as outras que estão por aí, né? Não sei se não vi aí, mas tem duas nos Estados Unidos, a filha Arada tá toda aí. Geração abençoada. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Teme e anda. Ó, grava os verbos aí, hein? Vou pintar o meu aqui, ó. Bem-aventurado teme o Senhor e anda. Quando você lê a Bíblia, deixa eu dar uma dica pra você. Leia sempre com um lápizinho, tem esse lápis colorido aqui, ó. Que ele é um lápis diferenciado, ele não marca, não vaza. Ele marca a Bíblia, mas não vaza do outro lado. Não é um lápis de cor, é um tipo lumicolor de grafite aqui. Ganhei da minha filha. Acho que ele é coloridinho assim. Então, eu vou grifando os verbos, porque os verbos das frases indicam ações. Então, eu vou ensinar você hoje a estudar a Bíblia, beleza? Bora lá? Então, vamos lá. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor. Primeiro verbo, temer. Segundo verbo, andar. teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Terceiro verbo, comerá. Quer dizer, provisão. Será feliz e tudo irá bem com você. Você já imaginou você viver uma vida assim? Você já imaginou você viver uma vida assim? Tudo ir bem na sua vida? Eu tenho declarado, eu tenho estudado bastante sobre a questão da paternidade de Deus. Aliás, eu vou começar o curso ampliado sobre paternidade agora no dia 24. Teremos duas turmas. Vou dar uma boa notícia para você aqui. teremos duas turmas, uma às segundas da noite e outra às quartas da noite. 24 começa a brincadeira. E vai ser pelo Zoom, vai ser um negócio enjoado, vai dar um trabalhinho legal, mas vai ser interativo. O Zoom é aquela ferramenta de videoconferência. Temos quase 100 inscritos, uma benção. Nós vamos dividir as turmas e eu vou interagir com eles. Vai ser uma experiência incrível, pelo menos para mim vai ser. Estudando sobre paternidade, eu descobri o seguinte, que um filho de Deus, ele vive em expectativas de que algo bom vai acontecer com ele dia após dia. Vou repetir. Um filho de Deus, ele vive na expectativa de que algo bom vai acontecer para ele hoje. Eu acordei hoje, pela manhã, aliás, acordei de madrugada essa noite, acordei às quatro horas da manhã, tive um tempo com Deus maravilhoso, depois fiquei na cama mais um pouquinho, levantei mais tarde. Mas é uma delícia, porque eu acordei já de manhã, aliás, eu acordo assim, com a expectativa de que algo bom vai acontecer comigo. Eu não acordo com a expectativa de que algo ruim vai acontecer comigo. eu não acordo aos sobressaltos, vivo atemorizado, será que vou contrair o Covid hoje? Será que é hoje? Meu Deus, esse clima, não sei o que. Não, não, eu acordo na expectativa, o filho de Deus acorda na expectativa de que algo bom vai acontecer com ele. É assim que age os filhos de Deus. É o salmo aqui, ó, você comerá do fruto do seu trabalho, quer dizer, eu terei provisão hoje, tô tranquilo, não tô preocupado, disser que eu vou ter provisão e eu sei que eu serei feliz e tudo irá bem comigo. Eu quero declarar sobre você isso, você comerá do fruto do seu trabalho, tudo vai bem na sua vida e você será feliz. Agora, presta atenção, siga aí. Vamos pensar agora na família, o salmo 128 diz, sua esposa, esse salmo é escrito para o homem, né? Tá ligado, né? Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera. Imagine uma videira, uma parreira carregada de uvas, carregada de envergassem. É assim que a esposa do homem que teme ao Senhor é. Homem que estão me ouvindo aqui, se a sua esposa não é assim, se a sua esposa tá acabada, a responsabilidade é sua. A sua esposa anda estressada, com olheira, cansada, desanimada, sem pique pra nada, a responsabilidade é sua. Porque o homem que teme ao Senhor, a sua esposa, o reflexo dela é esse aqui, ó. A sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. a sua mulher será saudável. Videira frutífera porque ela é saudável. Uma videira não será frutífera se ela não for saudável. Às vezes, eu vejo homens aí que estão que estão se cuidando com a maravilha. Academia, cremes, são os... Como é que chama? Os caras que se cuidam demais aí? Como é que é o termo? Os... Tem um termo aí, né? Técnico. Se alguém lembrar aí do que eu estou falando e me ajuda aí. Os caras se cuidam, se cuidam, é um absurdo. Né? Estão fininhos, estão bonitos, melhor roupa, melhor carro e a esposa caindo aos pedaços, como diz o Carlos Alberto Bezerra. Narcisista, são os maravilhosos. Vai ter o... A narcisista é aquele que ama a si mesmo. Vai ter um outro aí, é o... Metro sexual. Olha lá, o Anderson falou. Metro sexual. Que metro sexual. Não que não tenha que se cuidar, né? É. Não é metro sexual, nada. É metro sexual, sim. É falar. Mas, exageradamente, né? Todo mundo tem que se cuidar. Mas as mulheres caindo aos pedaços. Ei, alguma coisa está errada. Ai, Jesus amado. Tem uns casos assim? Você conhece uns casos assim? Os caras estão zerados. A mulher, o pior carro fica para a mulher, não deixa recursos para ela, fica regulando ela comprar as coisas, não deixa de ser, nem ter conta conjunta com você. trata ela como uma empregada. Ah, vai te catar, meu. Desculpa aí, o palavreado chulo. Então... A Maria do Céu colocou aí, vê aí, no... A Maria do Céu colocou uma poesia. Maria do Céu. Nós temos uma psicóloga que é escritora. Maria do Céu, você topa fazer uma live comigo? Vou fazer uma live com você uma hora dessa, não? Numa época em que a orfandade ronda com tanta intensidade, constatar a presença dessa paternidade do Nosso Senhor é um privilégio indescritível. Olha que linda. Ela é poetisa. Então, meus amigos homens, cuidem de sua esposa. torne-a a mais saudável possível. Incentive-a. Ah, minha esposa não gosta de fazer esporte. Vai fazer no ritmo dela. Ah, ela não gosta de... Vai ajudá-la a gostar. Investe nela. Se a sua esposa não ganhar o primeiro lugar na sua vida, é você que perde. Aprendi isso no início do meu casamento. Se a sua esposa não ganhar o primeiro lugar na sua vida, quem perde é você. Então, o texto está dizendo aqui, sua esposa no interior de sua casa será com uma videira frutífera. Videira frutífera. Ela vai dar muito fruto. Ela vai reverdecer. Vai ser saudável. Então, e os seus filhos? Tudo isso é resultado do quê? De temer e andar. Tem dois verbos chave lá em cima. Temer a Deus e andar nos seus caminhos. Porque, veja, temer a Deus é algo interno. Temer a Deus é uma decisão interna no seu espírito, na sua alma, no seu interior. Agora, o andar é uma atitude externa. É uma atitude prática. Quem teme a Deus de fato anda nos seus caminhos. Anda na sua palavra, anda nos princípios. quem diz que teme a Deus e não anda nos caminhos de Deus é mentiroso. É enganador. É fake. Então, o salbista aqui, inspirado pelo Espírito Santo e Deus, deixou os dois verbos muito claros. É temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É levar Deus a sério. Temer a Deus é levar Deus a sério. Deixa eu ver se eu acho uma definição aqui no meu dicionário Strongs aqui para abrir mais esse texto um pouquinho mais ainda. Salmo 128. Salmo 128. Eu estava lendo na Bíblia de papel e aqui no meu dicionário temer a Deus é levá-lo a sério. Tratá-lo com reverência. Tratá-lo com reverência. Então, quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, andar nos seus caminhos, andar é a forma de proceder, é mover-se, é percorrer, né? É percorrer o caminho do Senhor, é andar, andar na palavra, andar nos mandamentos. o homem que faz isto ele vai comer do fruto do seu trabalho, olha aqui, vamos então, vou já descrever as bênçãos aqui, tá? Vou descrever todas as bênçãos. Todo, como é que rompe, como é que rompe o processo de maldição, então? Como rompe o processo de maldição? Temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, simples assim. Posso falar uma coisa? Pode. Olhando aqui o texto, todo que eu fui anotando, o versículo 1, diz que é para nós sermos, como é feliz, quem teme ao Senhor e quem anda, é, teme e anda. Daí, depois, a consequência comerá, será, tal, então a gente vai ter o resultado. Olha, a minha diretora estava me ensinando a expor a palavra aqui. Quer dizer, eu tenho que ser, eu tenho que temer e ele tenho que andar. Ser, temer e andar. Quem é, teme e anda, colhe o restante. Daí comerá, será, todos os... Causa e efeito. Anissa está fazendo o estudo do Salmo em paralelo que está mostrando isso. Quando você é, quando você teme, quando você anda, essa é a semeadura, a colheita vai ser. Comerá do fruto do seu trabalho. Será feliz. Você vai ter provisão. Então, como romper o processo de maldição na sua vida? Anota aí. Como romper o processo de maldição na sua vida? Temendo ao Senhor andando nos seus caminhos. Dois verbos. O processo de maldição na nossa vida é rompido quando tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos. Se você quiser postar essa frase, é boa para ajudar as pessoas a memorizarem. Como é que rompe o processo de maldição? Temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos. Então, o temor e a obediência rompe qualquer processo de maldição. Qualquer. Quando você começa a levar Deus a sério, reverenciá-lo, quando você anda nos seus caminhos, todo processo de maldição é rompido, é quebrado, é anulado, é estancado. Veja bem, não importa o que os seus antepassados fizeram. Não importa. Meu pai andou em obediência. Meu pai traiu minha mãe. Meu pai abandonou nossa família. Então, fatalmente, se eu não tivesse estancado isso na minha vida, através desses dois passos, andando no temor de Deus, temendo ao Senhor e andando nos seus caminhos, fatalmente, essa maldição ia se perpetuar na minha vida, na vida dos meus filhos. Mas a postura que eu tive lá atrás, aos 23 anos de idade, de dizer, eu vou andar no temor do Senhor, eu vou obedecer aos seus mandamentos, quebrou esse processo, quebrou esse ciclo. Por isso que eu afirmo aqui, o teu passado não determina o teu futuro. dar um abraço para o meu amigo Leandro Plagio, lá de Londrina, está ali acompanhando a live, anotando, temor e obediência à proteção divina para os filhos. Isso mesmo, Leandro. Isso abençoe vocês aí, povo de Londrina, povo amado, saudade de vocês. Então, meus amigos, vamos aqui. Temor ao Senhor. Quando você teme a Deus e anda nos seus caminhos, você quebra o ciclo da maldição. Aí, então, o resultado é você comerá do fruto do seu trabalho. Você vai ter resultados no seu trabalho. Comerá do fruto do seu trabalho. Ou seja, seu trabalho será próspero. Você será abençoado no seu trabalho. Veja só, meus irmãos, minhas irmãs, duas coisas, duas pequenas coisas que você faz. Duas, duazinhas. Olha o resultado que faz. Olha como Deus é um Deus abundante. Você pratica dois princípios, você colhe uma, tem uma colheita imensurável. Olha aqui. Acompanhe comigo. Primeiro, você será abençoado no seu trabalho. Comerá do fruto do seu trabalho. Segundo, seu cônjuge vai ser abençoado. seu cônjuge vai ser abençoado. Sua mulher vai ser abençoada. Sua mulher vai ser abençoada. Por quê? Ela será como uma videira frutífera. Sua mulher vai ser saudável, vai ser bonita. Você vai oferecer o melhor para a sua esposa, o melhor do seu tempo, o melhor dos seus recursos, o melhor para a sua mulher. Você que está aí na live, homem, você oferece o melhor para a sua mulher? Melhor do seu tempo, melhor dos seus recursos, melhor dos seus talentos, é para ela? Sua mulher é prioridade para você? Se não é, você não está andando no temor do Senhor nem nos seus caminhos. Sua mulher é uma videira frutífera? Sua mulher está saudável, emocionalmente, espiritualmente? fisicamente? Agora está acabada e você saudável, bonitão. Você vai dar conta disso. Se arrependa, mude de atitude, senão a fatura vai chegar para você. seu cônjuge, seus filhos, verso 3, seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Meu Deus, que figura linda. Rebento aqui é uma planta, planta de oliveira. seus filhos serão saudáveis, serão viçosos, rebentos de oliveira. Ao redor da sua mesa, perto da sua mesa, que é o contexto do lar, da família, da comunhão, a experiência da mesa, como diz a Devis Titus. Você senta para fazer uma refeição, sua esposa está do seu lado, bem cuidada, abençoada, frutífera. Senhoras e seus filhos todos em ordem, abençoados, saudáveis. Por quê? Porque você, homem, teme ao Senhor. Isso aqui é uma boa palavra para eu falar para os homens na hora dessa. Fazer um homem de honra especial aí, fazer um seminário e falar sobre esse santo. Verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Abençoado. O homem que teme ao Senhor é abençoado. Se você não está sendo abençoado, confira a sua vida. Porque é causa e efeito, como disse minha esposa aqui. Causa e efeito. Não tem jeito. Se você está andando com o temor do Senhor, andando com o temor do Senhor e obedecendo a sua palavra, temendo a Deus e andando os seus caminhos, não tem jeito. A consequência é essa aqui. você vai ter uma esposa frutífera, filhos abençoados, trabalho será próspero e você será abençoado. Aí o verso 5 diz que a sua cidade vai ser abençoada. Olha aqui que tremendo. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Olha, você vai ser abençoado no seu trabalho, ser abençoado no seu casamento, você vai ser abençoado nos seus filhos, com os seus filhos. e agora extrapolou da sua casa, saiu da porta. A porta do meu apartamento está ali. Quando eu sou abençoado, ultrapassa aquela porta ali. A minha cidade vai sendo abençoada. Minha vizinhança é abençoada. Meu prédio vai ser abençoado. Eu falei para vocês. Quero testemunhar de novo aqui, né, Cláudio? Ninguém... Eu moro num prédio com 22 andares. São 44 famílias que moram aqui. Nós temos orado. A oração que vamos fazer agora no final para todos nossos familiares, nossos vizinhos aqui, e cada membro da nossa comunidade, e por vocês que estão nessa live, que é a nossa comunidade virtual. Que Deus tem tido misericórdia e todos estão protegidos. Porque quando você é abençoado, você não fica só para você. você ultrapassa os limites. Então, o que está dizendo aqui, que o Senhor abençoe desde Sião, a sua cidade abençoada, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Então, a sua cidade aqui. Aí, o verso 6 fala que serão abençoados os seus netos. Olha lá. e veja os filhos e seus filhos. Vamos lá, então? Vamos ver de novo? Você será abençoado. Seu trabalho, a sua esposa será abençoada, seus filhos serão abençoados, sua cidade será abençoada, seus netos serão abençoados, e o último, seu país será abençoado. haverá paz sobre Israel. Tudo isto pelo fato de nós andarmos no temor do Senhor e levar Deus a sério, temê-lo e andar, temer e andar, temer e andar. Como é que eu faço para romper o processo de maldição na minha vida, Osmar, da minha família? Porque a minha família é toda atrapalhada. Meus pais, meus avós fizeram um pacto com demônios, serviram outras religiões. Não, simples, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nisso e tudo fará. Ande no temor do Senhor, tema o Senhor e ande nos seus caminhos. Seu trabalho vai ser próspero, sua esposa vai ser próspera, seus filhos serão prósperos, o trabalho das suas mãos você vai comer, sua cidade, seus netos, sua cidade e sua nação vai ser abençoada. este é o desejo do meu coração para você, que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero nesses minutos finais orar. Queria que o nosso querido Teru, que está me acompanhando hoje, colocasse esse slide aí na tela, Teru. Eu quero colocar esse slide na tela aqui. É o Salmo 105, 37, que é uma palavra profética que Deus me deu. eu vou virar a câmera para lá agora, para você que está no Instagram, para você possa me acompanhar aqui. Eu tenho feito essa oração em todos nossos cultos presenciais. E agora eu quero fazer aqui, a partir de hoje, quero declarar isso sobre você. Olha lá. Esta é a promessa. tem orado. Quando começou a pandemia, Deus me deu essa palavra, quando eu busquei a ele, ele me deu essa palavra do Salmo 105, 37. Eu até anotei lá. Profecia sobre a comunidade da Graça do Zanassu. Pandemia 2020. Então, é o resumo lá da história do povo de Israel na saída do deserto, agora pelos olhos de Davi, contando a história, né? Dizendo o seguinte, que o povo de Israel, na maior pandemia que existiu na história, que durou 40 anos, foi uma pandemia, foi uma crise longa. A nossa está moleza. 40 anos de deserto, Deus fez isso com o seu povo, com os seus filhos, com os seus eleitos. Mas a eles, os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos, não houve um só enfermo. A outra versão diz inválido, mas aí a versão ao meio da revista e corrigida diz enfermo, que é a mesma coisa, mas só para fixar bem o assunto aí e a palavra que eu vou orar. Então, eu quero orar sobre vocês nesta manhã, começando esta segunda-feira, profetizando sobre você, que sobre você, sua casa, seus negócios, haverá prata e ouro. Ou seja, não faltará provisão. E entre você e sua família não haverá um só enfermo. Ah, Osmar, mas meu tio contraiu o Covid, ele vai ser curado. Porque Deus livra do Covid e no Covid. É basta você crer, confiar, declarar a palavra. E se ele não livrar Osmar? Ele tem um propósito mais elevado. Vamos em frente. Vamos em frente. Não fique pensando no se não livrar. Fica pensando que ele vai livrar. A fé é positiva. A fé não é negativa. A fé não duvida. Ou você duvida ou você crê. Se você duvidar, você não vai receber nada. Então, agora eu vou orar por você. Você se une aí comigo. Nós vamos declarar esta palavra. Pai, na autoridade do nome de Jesus, com base na tua eterna e infalível palavra, com base na tua palavra que não volta vazia. Antes, faz o que nos apraz, o que te apraz, melhor dizendo, e prospera no propósito pelo qual tu a enviastes. Eu profetizo sobre os meus irmãos, meus amigos que participam comigo desta live, pai, que haverá na vida deles provisão abundante. Prata e ouro. Não faltará provisão na casa deles, pai. Eu oro pelos empresários, profissionais liberais que estão participando desta live, aqueles que geram emprego, geram recursos, pagam imposto nesta nação, para que haja prosperidade, que os faturamentos cresçam, que as crises se cessem, pai, e nós repreendemos esta pandemia. Chega, Deus. Usa de misericórdia. E aqueles que estão enfermos, contraíram esse maldito COVID, que este COVID derreta agora no organismo dos teus filhos, que ele se dissou a estes vírus, nódulos, nos pulmões, repreendemos, problemas no pâncreas, problemas na pele, Senhor, em nome de Jesus, problemas nos ossos, caroços, gânglios, nós repreendemos tudo, pai, e declaramos saúde e cura sobre os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Cumpra-se a tua palavra, glorifica o teu nome, pai, através da tua palavra que eu estou pregando aqui, pai, e eu sei que tu velas pela tua palavra para cumprir, portanto, eu não preciso nem ficar preocupado com isso, porque tu vais fazer algo tremendo. venha sobre eles todos, saúde e cura, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, quero lembrar você que amanhã, então, o povo de Valadares que às vezes está na live comigo aí, amanhã é eu, Horácio, em dobradinha aqui, hein? Então, a nossa live será juntos pelo Instagram do Horácio, que nós vamos linkar aqui, e pelo meu canal aqui no YouTube, tá? Pastor Horácio Perinho, você que não conhece ele, você precisa conhecer. Ele é um homem de Deus, um cara cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, que tem provado na sua vida essa cultura de bênção, ele vai contar um pouco da história dele aqui, para você ver o que Deus pode fazer na vida de mais um improvável. O Horácio é como eu, ele era uma pessoa improvável, e Deus fez milagre na vida dele. Então, encerrando aqui, amo você, Deus abençoe você, faça um ótimo dia. Mônica Marcelino, Deus abençoe você, Mônica, lá da pousada Águas do Vale. Um abraço para o meu amigo Márcio, para a Sofia e para o Arthur, para o Arthur precioso. Senti saudade de você essa semana aí, hein? Beijo com vocês, beijo, até amanhã, vou encerrando aqui e vamos que vamos. Cantai ao Senhor, Teru, um Cântico Novo. Cantai ao Senhor, em paz e amor, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bem dizer o Seu nome, proclamai a Sua salvação, anuncia entre as nações, a Sua glória, entre todos os povos, as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor, pois digno de ser malvado, mais temível, que a Sua salvação. Amém? Amém. Glória e majestade, estão diante dele, força e forma aldeia, no céu santuário. Glória e majestade, estão diante dele, Força e formosura no seu santuário Cantai ao Senhor o novo canto Cantai ao Senhor o novo canto e coragem do meu Cantai ao Senhor todas as terras Cantai ao Senhor o novo canto e coragem do seu nome Oclavai a sua salvação Anunciai entre as nações a sua salvação Entre todos os povos as suas maravilhas Por que grande é o Senhor E no de ser louvado Mais terrível do que falsos Deus Glória e majestade Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura Força e formosura no seu santuário Glória e majestade Estão diante dele Força e formosura no seu santuário Lembrando que o santuário somos nós Amém Cantai ao Senhor o santuário canta ao Senhor O santuário canta ao Senhor O santuário canta ao Senhor Caia ao Senhor Caia ao Senhor todas as terras O santuário canta ao Senhor O santuário canta ao Senhor O santuário canta ao Senhor A sua salvação A sua salvação Anunciai entre as nações a sua glória Entre todos os povos, as suas maravilhas Porque grande é o Senhor, o indigno de ser louvado Mais temível o nome que posso ter Glória e majestade, ao diante dele Gostem como jura no céu, o santuário Glória e majestade, ao diante dele Gostem como jura no céu, o santuário Glória e majestade, ao diante dele Gostem como jura no céu, o santuário Glória e majestade 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 Obrigado.